Música Esta semana, a equipe do 100% Motor deu uma voltinha pelas ruas e verificou um aumento no volume de carros abandonados. Música Segundo a Prefeitura de São Paulo, o número de veículos abandonados dobrou nos últimos 3 anos. E aqui no ABC não é diferente, não é difícil encontrar veículos jogados pelas ruas das cidades. Música Mas qual o motivo de tantos veículos abandonados? As opiniões se dividem. Devido a facilidade de financiamento, muitos optam por trocar de carro antes de fazer a manutenção ou regularizar a documentação do seu veículo antigo, esquecendo-se que esse débito se transforma em dívida ativa no município. Nossa equipe constatou que muitos veículos abandonados aqui no ABC traziam placas de fora dos municípios. Muitos não atendem às novas regras de emissões. A maioria dos veículos antigos são carburados ou com sistema de injeção obsoleto, gerando consumo excessivo e alto índice de CO e HC, sendo reprovados na inspeção veicular. E ainda não está sendo levado em conta o aspecto visual dos veículos e condições gerais da mecânica, tais como freio e suspensão, itens que brevemente também serão vistoriados, aumentando o número de reprovações, bem como o de veículos abandonados. Música É isso aí! Este foi mais um giro do 100% Motor pelas ruas. Música 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 Música